Sou homem do campo, sou trabalhador, tô com Batista Carreiro, meu vereador, homem de respeito e muito competente, vai lutar fortemente pelos sonhos da gente. Batista traz humildade em tudo que faz, como vereador, vai mostrar que é capaz, pelo homem do campo e da cidade vai lutar, e toda montes altos vai.